Marquinhos, muito obrigado viu, Sérgio, muito obrigado por abrir, fazer a abertura da parte social dos festejos da matriz 2017. Lembrando que amanhã estamos de volta a partir das 18 horas com a novena, às 19 horas com a Santa Missa, com Dom Aldo Pagotto. A partir das 19 horas, logo após a Santa Missa, celebração da Eucaristia, estaremos de novo aqui na praça com a parte social, com Jean e o Forró dos Bons. Forró do Bom, Farra dos Bons, né? Não é isso Jean? Isso, Farra dos Bons. Logo após a nossa celebração, a todos que fazem parte dos festejos da Santíssima Trindade, o nosso muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.